Salve, salve rapaziada do canal É o Gameplay com mais um vídeo Rapaziada, eu vou trazer mano O ronco das motos aqui do GTA Sander aqui pra você Tô com a minha skin aqui pesada aqui ó Vamos testar essa motork aqui ó Não, vamos testar sobre a equipe do meio A XT Galera, olha o ronco da XT Tirando de giro Da hora né rapaziada Vamos sair da XT Vamos pegar a nossa Kawasaki Pesadona essa Kawasaki Olha o design da Kawasaki Vamos tirar de giro com a Kawasaki Pesado rapaziada Kawasaki Olha o design da moto Bonita né Beleza Agora vamos tirar aqui a nossa XJ6 Tá 2015 Tá 2015 essa moto Pesado Pesado Vamos tirar com a XJ6 Pesado, olha aqui Da hora né rapaziada Tô com o relógio de um monstro no braço Beleza Beleza Agora vamos testar a nossa outra aqui Monstro Amarela Frente Olha aí que frente de alta Muito rodão galera Vamos tirar de giro com ela Quase mesmo o ronco da outra rapaziada Ai que motoca é essa galera É o nosso motoqueiro famoso Tá famoso esse motoqueiro rapaziada Tem logo o pezinho aqui E por último Nossa Nave da Yamaha Olha isso rapaziada Pesado Pesado Nós estamos com a nossa de 10 mil Ai rapaziada Coloca nos comentários aí Qual moto tem o ronco mais da hora Tem dois escapamentos Rapaziada Dois escapamentos Se você reparar bem Vamos sair no grau já Ó Pesado rapaziada Esse é o vídeo galera Se você gostou do ronco da moto Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o comentário aí pra me responder vocês Beleza Olha os naveira aqui E tem mais ainda rapaziada Vou trazer mais das motos Beleza Fui